O Municipal Realina de Lina Costa está situado em Santo Antônio do Porto, um lugar de lindas cachoeiras. E no início do ano, reconhecendo os territórios educacionais em volta da nossa escola, eu pude constatar inúmeros lixos jogados às margens da cachoeira, dentro do rio. Nós começamos a pensar, comecei a pensar o que pode ser feito para diminuir esse lixo, para reciclar. Então comecei a pesquisar e vi que era possível fazer uma sala, até mesmo uma casa com garrafas pets. Então foi aí que o projeto nasceu. Nós começamos a recolher as garrafas pets, tanto na comunidade, como no município. Outras escolas fizeram parte dessa arrecadação, com gincanas, movimento de reutilizar, reciclar, ao mesmo tempo. Então hoje nós temos aqui uma sala construída com garrafas pets, cheias de areia, que foram cultivadas também, do assoreamento lá das cachoeiras. As garrafas são de dois litros. A princípio nós queríamos conseguir aproximadamente 5 mil garrafas. Conseguimos mais de 30 mil. As nossas telhas são ecológicas, feitas com material de caixinhas de leite longa-vida. Então são necessárias mais de 1.900 telhas, mais de 1.900 caixinhas para se fazer uma telha. O piso foi pensado de diversas maneiras, mas nada tirava da minha cabeça que o piso tinha que ser de tampinhas. E todo o corpo docente e vicente da escola abraçou a causa e fomos arrecadando as tampinhas. Aqui nós temos 18 mil tampinhas. As janelas foram feitas de madeira, de demolição. As nossas mesas são de roldanas. Tudo nessa sala é ecologicamente correto. Lógico que nós temos uma parte de cimento para que pudéssemos fazer o reboco da sala. E pode-se perceber e consertar que dentro da sala, as garrafas são cheias de areia e elas são unidas entre si com argila, o barro, isso faz com que a temperatura da sala diminua até 3 graus em relação a outras salas. Então a criatividade relacionada ao novo modelo de arte de reutilizar, reciclar, pode fazer a diferença. Isso sim, a escola, os alunos e a comunidade fizeram um laço de união a favor do meio ambiente. O vídeo de deixar registrado todo o corpo docente e vicente da escola, nós temos uma árvore aqui com o nome de todos os funcionários e alunos que colocaram literalmente a mão na massa. Como essa sala é a educação infantil, ela comporta brinquedos, jogos cada voz para a educação infantil, com móveis também reciclados. Vejam que isso aqui é caixas de verduras, caixas de madeiras que foram reutilizadas. Tudo na sala foi pensado de forma a reduzir, reciclar e diminuir o lixo.